A CIDADE NO BRASIL Aumentam mais a força dos rebeldes A CAUAM, A CAUAM Vive cantando Durante o tempo Do verão No silêncio Das tardes Agorando Chamando a seca Pro sertão Chamando a seca Pro sertão Fora, Avisagorentas Só me trazem Contos de morte Vamos ao campo de batalha Enquanto estamos aqui falando Uma real batalha poderia ser ganha ou ser perdida Marchem comigo